Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a voz suave quase que foi mal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim Uma coisa tão bonita e casual E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Meu silêncio preso na minha garganta Eu com medo da verdade E essa voz que chega devagar Pra perturbar, pra enlouquecer Dizendo pra pular de olhos fechados E essa voz que chega a debochar Do meu pavor mais ao pular Me vejo ganhar asas e voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Como é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu, ai eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir a voz desse desconhecido O amor, o amor O amor, o amor Eu sei que não, sei que não, sei que não Eu 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 sei que não, sei que não